Atenção meus queridos alunos da cidade de Lagoa Nova, nós que compomos a Escola Municipal João XXIII temos a honra de apresentar a vocês a Semana de Ciência, Tecnologia, Cultura e Inovação da Escola Municipal João XXIII. Na realidade é a concretização de um trabalho, a realização de um sonho junto com esses meninos. Diante disso pessoal, convido a todos os nossos alunos, especialmente os da Escola Municipal João XXIII a se fazer presente nessa Semana de Integração entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. E aí Michel, o que teremos nas próximas programações? É isso mesmo Jefferson, no dia 1º de dezembro, às 7 da manhã, teremos o nosso Campeonato de Foguetes aqui no Estádio do Palmeiras. Uma ação promovida pelos nossos alunos do Clube de Ciências. Esse projeto é de sustentabilidade, ciências e tecnologia. E ainda nesse mesmo dia, às 9h30 da manhã, teremos o Campeonato de Handebol que acontecerá aqui na quadra Estação Juventude. E fechando a programação esportiva, ainda no dia 1º de dezembro, às 14h30, teremos o Campeonato de Sossate, que acontecerá aqui na Arena Galvão. É com você, professor Isaac! É isso aí Michel! E no dia 2 de dezembro, das 9h da manhã às 15h da tarde, teremos o nosso grande dia, dia de exposições dos projetos científicos que envolvem tecnologia, inovação e protagonismo juvenil. Você vai se surpreender com os nossos projetos! E não para por aí! Ainda no dia 2 de dezembro, nós teremos o nosso Cinema Cidadão. A entrada será um quilo de alimento e o filme será escolhido através de uma enquete no Instagram da Escola João XXIII. E ainda tem mais! Não é, Milena? É isso mesmo, Isaac! Na sexta-feira, dia 3 de 12h, às 15h, aqui no pátio da nossa escola, será a cerimônia de encerramento e premiação da Semana de Ciência e Tecnologia da nossa escola. Todos esses projetos, eles envolveram inovação, ciência e sustentabilidade. E ainda, esses melhores projetos feitos pelos alunos receberão credenciais para participar da Feira de Ciência do Semiário do Potiguar, em Mossoró. Como também haverá premiação para os primeiros lugares dos campeonatos de Foguete, Handebol e Society. Não fiquem de fora! Vamos participar deste grande evento estudantil! Foguete!